Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeozão aqui no canal do Pedrinho, demorou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já escreve, deixa o seu like e tamo junto! É nóis, hein, meu parceiro! Eita bagaceira, meus parceiros! É o seguinte, rapaziada, eu já tô aqui de boa, certo? Ah, não, mano! Ah, não, mano! Esse cara tá de palhaçada, galera! Mas, rapaz, mano! Você é louco, meu pai, vai botar uma camisa, rapaz! Ah, não, mano! Esse cara já tá de palhaçada, rapaziada, ele, meu mano! Oxi! E aí, gordinho! Ai! Vai dar a frente, mano! Mas, rapaz, vocês são todos pensando que eu sou palhaço, né? Mas, rapaz, gordinho, toma jeito, vagabundo! Olha! Toma aí, trouxa! Aí, ó! Vai, vagabundo! Tá brincando comigo, rapaz! Olha! Nossa, meu parceiro! Bom dia! Toma, vagabundo! Vai, vai brincando! Chega aí, chega aí, parceiro! Chega aí! É o seguinte, ó! Eu vou ir fazendo... Eu não falo, Banguelo! Eu vou fazer um aí... Você escovou os dentes hoje? Por quê? Tá com bafo! Você é louco, rapaz! Com as ideias desse cara, mano! É... O que você me ligou aí, assim? Sabe o que é? É o seu nariz perto da boca, vagabundo, entendeu? Você fica, faz as coisas, fala que é os outros, né, tarado? É o seguinte, parceiro, mano! Hoje, eu vou estar indo lá fazer uma entrega de uns carros lá, meu parceiro! Novo, zero bala! Quer ir comigo lá, não? Vixi, falou então! Eu vou sozinho! Fica aí que eu passo por cima! Vamos embora, bagaço! Vai, Bobo! Fica aí que eu passo por cima de golfe, viu? Vai! Fica brincando com eu, viu? Hoje eu tô louco, eu tô falando! Rapaz! Cadê o Gordinho? Você é doido? Cadê o Gordinho com a minha moto? Rapaz! Agora você arrumou um problema, hein? Rapaz, Gordinho! Toma cuidado, Bobo! Se os polícias pegarem a minha moto contigo, eles vão prender! Eu tô falando pra tu, rapaz! Não brinca não! Tá prendendo, rapaz! Vem pega aqui! Rapaz, meu parceiro! Eu tô te vendo aí, ô Banguelo! Ah, vou com a sua moto, então! Rapaz, meu parceiro! Você vai deixar indo a cara lá! Esse carro tá belo, hein? Hã? O quê? Tá bonito o carro, hein? Tá! Ah, o My Top, filho de todos! Respeita! Tá ligado! Sai da frente, Gordinho louco! Mas, rapaz, meu parceiro! Esse cara é louco! Rapaziada, vamos estar acelerando pra lá, certo? Que a entrega que nós vamos fazer é muito longe! Demorou, mas, parceiro, quando nós vier, nós vamos estar vindo com a moto! Quem é que vai vir com o carro? Olha o Tico ali atrás! Olha o Tico! Eu venho com ele! Eu sou bom na bolinha! Mentira, rapaz! Não é o Tico, não, mano! O Tico, ele tá com o disco secheu, rapaz! Ele tá descansando, ele falou! O cara é um preguiçoso, esse Tico! E é? Não é nada doido! Rapaz, meu irmão, daqui a pouco ele vai ligar! Ué, quando o telefone tocar aí, eu não escuto é nada, meu parceiro! Ele vai ligar bravo com você, viu, mamãe? Tá vendo aí, ué? Ah, vai ligar nada! Apoio tá certo, então! Acho que eu não me envo ela! Ele sabe, ele sabe uma das coisas! O Tico é louco, o Tico, eu tô falando pra você! Mas, rapaz, bobo, tu vai brincando, viu? E é o seguinte, rapaz, eu tô me chegando aqui, certo, mano? Lá onde os carros estão, quer dizer, a carreta tá, meu parceiro, estacionada! Mano, vou pegar a contramão aqui, galera! Nossa! Você viu? Nossa, seu maluco! Você viu? Deixa eu passar o cinto aqui, peraí! Bota o cinto, bobo! Bota o cinto, que é o bagaceiro que não vai pegar pela contramão, ó! Mas aqui é o... Como é que se diz? Me esqueci o nome disso daqui, rapaz! Rapaz, galera, eu me esqueci o nome disso daí! É doido mesmo, hein? É, acostamento! Doido! Oxi, que nada, rapaz! Eu sou o Pedro Louco, entendeu? Oxi! O que você tá fazendo aí, rapaz? Tá dormindo, né? Nossa, mano, esse cara é louco! Mano, tá de palhaçada, hein, rapaziada, mano! Vamos tá metendo marcha! Tamo chegando aqui, entendeu, meus parceiros, mano? Olha aí a cargona aí, ó! Nossa! Você tá doido, fio! Vamos tá metendo marcha! Certo, galera, aqui quem tá é nós, mano! Parceiro, ó! Tamo pegando a carretona aqui! Não monta, não, filho, a carretona, não, hein? Entendeu? Mas é pertinho, rapaz! Essa carreta aqui pra levar, ó! Eu vou levar o carro, beleza? Não! Deixa o carro aí, rapaz! Não é perigoso aqui? Não! Aí não! Pode deixar aí, meu parceiro! Aí é do Brunão, entendeu? Então vambora! Vambora, vambora, vambora! Acelera! Ó a cerca, mano! Ó a cerca! Nossa, gordinho! Você quebrou a cerca do cara, rapaz! Você quebrou, mano! Você quebrou! Você quebrou, Gordi! Nossa, mano! Ô, Gordi, você fala que o teu pai logo quebrou teu dedo! Quase, parça! Ele falou o quê? Ele falou o quê com o seu pai? Mas, rapaz, você quebrou o dedo do menino, rapaz! Ah! Rapaz, Gordi! Olha esse cara, olha esse cara que forgado, mano! Não, ele forgado? Aham, forgado, isso é o apelido dele, rapaz! Deu um vagabundo, tô falando? Tô falando! Rapaz, velho! Vamos tá metendo marcha, rapaziada, que quem tá é nóis! Demorou, mano? Chegando lá, nós pega, rapaziada, mano! Deixa a moto lá! Ô, Banguelo! Eu vou ter que sair aqui, beleza? Demorou! Falou! Tchau, obrigado! Falou, parceiro! Ah, gordo! Rapaziada! Vamos tá metendo marcha, tudo bem, meus parceiros, mano? Que quem tá é nóis? Só tem você agora, gordinho! Mas o vagabundo levou a moto, mano! Como é que não é pra voltar? De pé! Ah, não, gordinho! Tá de palhaçada, rapaz! De pé, não! Cê é louca! O carro tá lá, mano! Que carro? Nós roubamos um carro deles aqui, mano! Rapaz, Bob, cê é errado! Não pode, não, ué! É aqui, nessa concessionária aqui que não vai deixar os carros, ó! Aqui o cabra se vira! Aqui, ó! Só tem carro novo, entendeu, meus parceiros? E é o seguinte, tá, rapaziada? Vamos tá metendo marcha nesses carros daqui e vamos embora pra casa, entendeu? Nós temos que estudar ainda, gordinho! Eu não, não estudo! Rapaz, mas eu sim! Vamos ter marcha, fio! Então, rapaziada, mano! Mateuzinho encostou aqui e trouxe a moto, rapaziada, mano! E o gordinho levou ele de golfe, certo, meus parceiros? Mano, os caras foram resolver uma parada, demorou? Então vamos tá metendo marcha, rapaziada! Tá ligado que quem tá é nóis, né, fio? Ó, toma, fio! X é rão! Quem toca é nóis, rapaziada! Caminhada de verdade, entendeu, meus parceiros? Vamos tá metendo marcha, rapaziada, que a gente tem que pegar, mano! E entregar a chave desses carros todinho, rapaziada, que ficou aí, demorou, mano? Pra o dono da concessionária, né, galera, mano? Que ele mora lá bem longe, lá perto do interiorzão, galera, mano! Aquele cara é louco! Ele ligou pra mim, tá ligado? Falou que era pra mim estar indo levando lá a chave lá e a do caminhão, rapaziada! Que ele vai precisar do caminhão, pegou emprestado, tá ligado? Pra resolver um asfito! Então, mano, vamos tá metendo marcha! Tá ligado, né, rapaziada? Vamos botar a X é rona agora pra cantar, fio! Pra andar! Vamos botar a bicha pra moer, entendeu, meu parceiro? A bicha não andou ainda! Mas, galera, ela andou com força, hein, meu parceiro? Toma, fio! Olha o pulou, pulou, é! Eita, bagaço! Oxi! Mas, rapaz, parou do nada e limpou, é! Sozinha ela, meu mano! Cê tá doido, galera, mano! Vamos tá metendo marcha, mano! Certo, galera, mano! Tomara que não tenha nenhuma blitz por aí, meus parceiros, mano! Que os caras falaram, mano! O Matheusinho, o goidinho, rapaz, já falaram, mano! Que tava tendo umas blitz por aí! Falou que era pra me tomar cuidado, tá ligado? Mas como eu sou louco, se os caras vinham é o da fuga, meu parceiro! Tá ligado? Quem tá é nóis, hein, galera, ó! Só grausão que manda, meu parceiro! Toma, fio, ó! De ladão, ó! Eita, bagaceira, meus mano! Toma, fio! Nós tá chegando já, hein, rapaziada! Ele falou que é lá perto da fazenda, mano! Lá perto de um posto! E hoje nós tá braço, hein! Mas, rapaz, logo batemos num posto, ele arranca uma praca! Oxi! Não é arranca mesmo, parceiro! Ficar no meio... Ah, e eu brinco eu, rapaziada! Nossa! Essa visão aqui da GoPro é meio embaçada, hein, galera! Tô falando pra vocês! Essa daqui é a mais pura, a mais top! Entendeu? Nossa, tamo chegando, hein! Só resta a gente encontrar agora, rapaziada! Onde é que tá essa bagaceira dessa casa, meu parceiro? Então a gente tá podendo entregar a chave pro dono, demorou? Nossa! Guardiou, já encosta! Guardiou, já encosta! Calmou, 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 calmou! Eu nem sei pra correr, João! Não, calmou, 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 senhor! Calmou, calmou, calmou! Calmou, calmou! O quê? Não tô entendendo nada! Menor, pilotando moto, né? Não, senhor! Eu sou trabalhador! Ô, senhor! E aí, retruta! Deixa eu falar, senhor! O retruta tá no copão! Já vê aí, ó, o chassi da moto! Ô, senhor! O e a menina! Ah, rapaziada! De menor! Ela é toda certa, senhor, a moto! Pode ver aí, tá todo dia aí, senhor! É de menor, né? Faltem pra cá! É, senhor! É de menor, né? Dá o documento, vai! O documento tá... Pode pegar aqui, ó! Pega aqui, ó! Pega aqui, ó! A placa dela! Pega aí, ó! Pega aí pro recruto! Aí, ó! Pegou? Cadê a placa dela? A placa? Cadê a placa? Não tem! Ela é nova, senhor! Não tem empraca, não! Tem que empracar ela aí! É uma que tá mordida! E por que tá raspada aqui já, ó? É que tipo assim, senhor! Deixa eu explicar, certo? Eu comprei essa moto, mano! De um cara lá... Quanto você comprou? Quanto você comprou, rapaz? Eu comprei esses dias aí, senhor! Com calma! Esse já foi o meu, rapaz! Tá, foi uma semana, senhor, que eu comprei! Pode vir aqui, ó! Aqui, ó! Não, senhor! Você vai levar minha moto? Vai levar aqui, rapaz! Não, rapaz! Não, senhor! Não monta na minha moto, não, senhor! Não pode montar, não! 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 Acabou! Acabou! Acabou, senhor! A moto é esse... Tá com droga! Não, não mexa com esses negócios, não! Deus me livre, rapaz! Capu arma! Não! Também não! Não sei nem que é isso! Não! Não sabe! É o seguinte, senhor! Você não tem como não liberar aí, não, minha moto! É o seguinte, rapaz! Ô! Você é pra frente, polícia! Vai com calma, rapaz! Eu tô querendo trocar ideia, cheque com você aqui! Tá querendo me subornar? Não! Eu falei assim! Não tem como liberar nós! Que menor! Que menor! Nós é trabalhador, senhor! Sem placa! Toda arrasada! Sem retrovisor! Aí! Pode furar! Pode furar o outro! Nossa, mano! Esse cara tá de atiração, hein, parceiro? Fica lá! Calmo, senhor! Calmo, senhor! Abaixa o tom de voz! Abaixa o tom de voz, rapaz! Tá bom, tá bom! Mas você abaixa o tom de voz com eu também, rapaz! Se for cidadão, é! Mas você... Ô! Você tá falando com o polícia, rapaz! Ô! Aqui é forçado, rapaz! Amo, mano! Amo, mano! Já pode ir levando! Já pode ir levando! Ô! Com a minha moto não, senhor! Não pode ir andando, não! Tem que vir o guicho, ó! Vai! Tem que vir o guicho! Não pode ir, não! Mas, rapaz! Esse cara tá de atiração com nós, meu parceiro! Deixa eu não ir de pé, velho! Nossa, mano! Essa é a polícia! Vai ter volta, hein, vagabundo! Aê! Vai ter o quê? Vai ter volta, vagabundo! Entendeu? Nossa, rapaziada! Vocês viram, ainda bem que eu tô em tocado aqui! Os caras não vão me ver, não! Entendeu, meus parceiros? Nossa, rapaz! Esse cara tá de atiração com nós, mano! Levaram nossa moto! Mas vocês vão... Mas... Só espera só, galera! Pra vocês verem que eu vou aprontar com esses polícias! Eu vi o nome deles, velho! Eu vi o nome deles! Eu vou aprontar um, rapaz! Vocês vão ver, entendeu, meus parceiros? Mas é o seguinte, rapaz! Eu vou tá ensinando o videozão por aqui! Certo? Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou, deixa o like! Tamo junto! É nóis! Até o próximo vídeo! Falou, valeu e fui! Só aguarda aí, rapaz! Aqui nós vai aprontar, meu parceiro! Entendeu? É macho! Tamo junto! É nóis! Falou, valeu e fui!